Bom galera, chegando aqui na chácara agora, escurecendo, já escureceu, e a gente veio aqui para fazer aquela velha pegadinha que vocês tanto pedem aí, olha aqui. Do drone. Pegadinha do drone, eu e meu parceiro, bananinha. Nós. Vamos que vamos, vamos pegar o nego agora de jeito. Mata ele, que segundo ele é a pantarma, a pantarma vai botar nele para arrombar agora. Então vamos que vamos, chegando aqui, chegar devagarinho quando chegar ali, para que ele não veja a gente. Vou apagar aqui o farol. Vou até parar o carro aqui, vou nem entrar para lá com o carro. Aqui, olha. Está bom demais aqui. Vamos lá, vamos lá. Desce. É, ele fica lá embaixo. Por onde que a gente faz? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui? Aqui isso, vem aqui e por aí, isso. Dá para recolar ali? Dá, vai aí na frente aí, olha. Isso, 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 vai por aí. Aí. Isso, aí. Aí está perfeito, ele fica lá embaixo. Vamos. Vai lá embaixo. Vai embaixo. Manda o drone para lá, para ver se a gente pega ele lá. acho que é ele ali ali ó é ele mesmo tem que ir mais perto vamos lá mais perto bora, bora, vem por aqui por trás isso aqui, aqui, aqui vai, sobe caladinho vai por aqui que ele fica lá embaixo ele tá lá embaixo isso, aí por trás lá atrás daquela árvore ali isso, isso, vai vai isso, vem aqui atrás de mim vem vem aqui ó isso ele tá ali ó olha lá onde ele tá ali vamos se aproximar agora olha lá ele, olha lá ele correu tem que ir vamos lá olha lá de mal olha aí o que é que saiu pra ele? oxe, o que é que só vai lá perto dessa? não é o que é que foi não? rapaz tá amarelo aqui eu falei não fiz isso aqui a parte que é a parte que eu quis dizer que eu quis dizer que eu quis dizer que eu quis dizer que eu quis mandar um bumbum e aí é de pé Está resgatando aí embaixo Ele parece que está caçando O que é que está na mão? É uma roçadeira É uma roçadeira que está na mão Olha uma roçadeira Diz ele que vai matar Quer ver? Vamos ver É uma roçadeira 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 Manda Eu quero ver qual vai ser a reação desse jeito com esse bicho Olha lá Abriu? Abriu? Caralho Caralho Essa braxona É uma roçadeira Ele vai me ligar vai embora, vai embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora vamos embora mano do céu o barulho ali ó cara, nós matamos o negro do coração, pega, vamos embora, vamos embora já era, já era ó ó ó ó ó